Doze? Hahaha, enfim Porra Até que enfim, caralho Agora que eu comprei uma doze boa Vou morrer pro próximo, quer ver? Ai, peraí Ai, vou bater na bunda Acho que tá lá em cima, olha É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Era do zero, bebida, suas filhas Tá dando corte da neve também Ah, caralho Vai O cara não era... Tchau 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 Foda-se a ciência disso. Foda-se a ciência disso. O que é isso? Não, não. O que é isso? Olha aí. Vou pegar uma briga. Essa arma aqui agora não vai dar certo não. Ah, claro que sim. Caralho, o que tiro é esse, meu amigo? Não estou vendo direito. Ah, não estou enxergando. Ah, não estou enxergando. Ela está recarregando, a vagabunda. O que é isso? Olha galera, se mata já. Não estou enxergando. Não estou enxergando. Não estou enxergando. Não estou enxergando. O que é isso? Dá pra ganhar, hein? Não dá, olha minha vida. Não dá pra assistir. Espero que ele tenha gostado da aula. Nossa, dois caras, Alessandro. Porra. Eu não faço ideia de onde eles estão. Pra quem é perder? Pior que eu tô com 70 de vida. Não tem nem cura mais. Só que os caras vão me tacar spray aqui. Eu tenho que dar sorte de pegar eles separados. E mais... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.